Abertura Aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende Depois que me adiçar não adianta mais E quando me adiçar não adianta mais E quando me mexer baby quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me adiçar não adianta mais E quando me adiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder Demora vem pra cá, não tem hora pra acabar O clima tá escartando, só vem avisar Se a pessoa não quer desistir, não precisa socorrer Não só naquelas que perca, patara, patara Na batida, eu fico sem pensar Bata a pista, aqui é o meu lugar Na batida, me adianta tentar Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar Depois que começar, não se arrepende Depois que me adiçar, não adianta Mas, quando me adiçar, não adianta E quando me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar, não se arrepende Depois que me adiçar, não adianta E quando me adiçar, não adianta Quando me mexer vai ver quem vai perder Obrigada, gente, feliz ano novo!